A repercussão do depoimento do ministro Queiroga, os próximos passos da CPI com a jornalista Denise Rotenburg. O governo teve hoje um dia relativamente tranquilo na CPI da pandemia. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fez o que estava previsto. Defendeu a sua gestão, defendeu ali as atitudes do governo, a compra de vacinas, os contratos que estão sendo fechados agora, o protocolo do Ministério da Saúde, que por sinal não vai incluir hidroxicloroquina. Enfim, ele foi muito claro e disse que não lhe cabia falar sobre as gestões de seus antecessores. Ou seja, ele não quis criticar nenhum ex-ministro. Saiu ali pela tangente. A CPI vai se preparar mesmo, o governo especialmente, para a batalha da semana que vem, onde tem um depoimento do ex-secretário de comunicação, Fábio Valgarten, que disse que o governo poderia ter comprado as vacinas que tinha ali, começado a acertar, fez inclusive contatos com laboratórios como a Pfizer, e não conseguiu apoio e lastro do Ministério da Saúde para que essas vacinas fossem compradas lá no ano passado. Isso vai ser muito questionado. A relação com a China, que sofreu um abalo aí ontem, por causa das declarações do presidente Jair Bolsonaro, será objeto também da CPI na semana que vem. Bolsonaro disse que há aí uma espécie de guerra química, insinuando que a China poderia ter feito uma guerra química, embora não tenha citado o nome ou relacionado ali diretamente, apontado o dedo para nenhum país diretamente, mas ficou ali a impressão de que ele se referia à China, afinal foi onde surgiu o vírus. E por isso esse assunto vai ser muito tratado na audiência com o ex-ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, outro convocado para depor na semana que vem, perdão, na CPI da pandemia. Nós vamos acompanhar todos esses depoimentos, que aí sim a guerra vai ser forte. E vamos contar tudo para você aqui na Rede Vida de televisão, Denise Rotenburg, de Brasília para o Jornal da Vida.